e olha esse leão velho meu deus tá maluco calma calma agora sim nossa senhora meu deus velho olha isso você tá doido velho tem explicações pra dar o dono dessa fera pegar troféu nossa mano que top velho vamos vamos falar o menino vamos vamos falar o menino vai cê tá doido na verdade ele só pegou a pata galera ele não pega mais nada do leão não pega mais nada tem nem como pegar o leão cê tá doido velho a gente vai ter que levar a pata pro cara agora tem como mexer no leão só não tem como levantar ele né tiramos só a pata tá vendo podia pegar né podia pegar a pata o couro dele couro a juba fazer uma pele maneira nossa fazer uma parada legal gg bravos e agora bíton vai ter que ver depois o cara morto lá a vaca morte tem como vamos falar vaca tentar falar que não sei se vai dar a be o vamos falar essa vaca Será que dá? Não dá, velho. Não, seria muito fácil. Não dá pra esfolar a vaca. Vamos levar a pata do leão pro cara agora. Nossa, a gente vai falar poucas e boas pra ele, hein? Vai falar poucas e boas pra ele, velho. Vou sacar a minha flecha de caça pequena e a minha calibre. A gente vê algum animal aqui, ó. Principalmente uma cobra, a gente tá precisando. Vamos lá falar com ele agora. Melhor, velho. Melhor. Vou fazer o seguinte. Calma aí, segura. Tá cheio de gralha por aqui. Vamos fazer com a gralha. Vamos lá com a machadinha? A gente lança na gralha. Curva na gralha pra gente fazer a missão do perito em armas. Vem pra cá, ó. Aguardei. Chegamos. Caramba, velho. Caramba, velho. Caramba, velho. Nossa, Matheus, nem fala, velho. Vai apressar um Red Dead 3, velho. Seria muito lindo. Um Real Engine 5. Imagina, galera. Eaten lá. Você não pensou que seria útil para mim saber que essa vez o animal era realmente real, você moron? Estou bem. Eu acreditava que... Você não acreditava nada em todo o tempo que eu conheci. Isso poderia ser um roxo por tudo que eu conheci. Um roxo? Não vai nos levar a eles para a curtação. Traga o reino dos pecados, na outra mão. E eles sentem o roxo. E eles... Bem... Olha como é tão surpreendido como você. O que você fez com ele, se você não me interessa? Eu matei ele. Ele está morto. Perdeu o leão, meu bravão. O que você tem aí, maluco? A mina do Dorado. A mina do Dorado. Hum... Valeu o leão do Dorado. Valeu o leão do Dorado. O trabalho de um homem é só um trífalo, comparado com a verdadeira jewel. Espera! Eu não deveria. O que o pai diria? O seu pai não está aqui. E nós tivemos um negócio. Sim, claro. Uma promessa é uma promessa. Sally, faça os carros de movimento. Não estamos esperando para a vida? Ele está no grande campo de pesquisa no céu. Bom dia, senhor. E obrigado. Mas nós realmente devemos estarmos juntos. Sim, eu não vou te manter. Até mais. Até mais, senhor Morgan. Da próxima vez que você me vê, eu vou estar no top do meu bilho. Eu prometo. Só ver se eu falo para o meio, ator. Menos de você numa atração. Ganhamos uma esmeralda, bravas. Ganhamos uma esmeralda. E a pata do leão. Vamos lá vender a esmeralda e fazer um amuleto de pata de leão. GG. Cara, por que tem um amuleto de comentário da tela no celular também? Mano. Milena, é a... É a dimensão da live. É nessa dinâmica mesmo. Tá bom? Nessa dinâmica. Vamos lá no... Fica muito mais imersivo, na minha opinião. Maior a tela no celular. Em pé, fica perfeito. Deitado, beleza. Mas nem todo mundo usa deitado. A maioria usa em pé. Gosto de comentar, gosto de ver os comentários. Opa, peraí. Volta. Calma. Galera, se liga. Acho que tem uma cobra aqui, velho. Abraba detector. Aqui, olha. Acho que tem um diamante. Calma ali. Aqui, 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 aqui. Easy, velho. Ok. E aí, vamos de primeira. Será que foi? Olha o tamanho, galera. Essa é pequenininha. A cobra d'água é mais... Ela é maior. Vamos falar. Boa. Tem que ser perfeita. Tá bom. Eu acho que a qualidade dela era boa mesmo. A gente deu uma flechada muito certeira. E aí, vamos ficar com a machadinha na mão. Se aparecer gralha, a gente mete nela. Falta só duas. A gente tá indo lá na venda. E vamos ter que passar em lagras pra pegar isca de peixe lendário. Que a gente vai pescar hoje. Peixe lendário, viu? Sério, Cleiton. Bora, Marcelo. Bora, Jair. Vamos lá na venda. Um beijo gralha. Agora que eu quero uma gralha, eu não vejo. Aqui, aqui. Ah, não vai lá, não. Eu viajando aí, viajando que vai. Ok. E aí, meu rapaz. Ah, eu reconheço essa face. Vamos criar, vamos criar. Pata de leão. Fizemos a molheta com pata de leão. GG. E agora a gente vai vender a esmeralda. Esmeralda, 50 manga. Mais uma aliança de ouro. GG. Amuleto de pata de leão. Vamos ver o que ele faz. Amuleto de pata de leão. Aumenta permanentemente o bônus de experiência do fôlego do jogador em 10%. GG. Perfeito. Vambora. Agora a gente vai lá em Lagras. A gente vai aproveitar, galera, pra fazer a missão do jacaré de novo, tá? Porque ontem, como a gente perdeu o save, a gente vai fazer bem bonita, bem bacana, muito interessante. Ai. Caramba, já você se pega. E agora? Aqui, machadinha aqui? Mano, esse jogo é perfeito demais, galera. Aí. Perdi, perdi, foi muito alto também, né? Tipo, Construir Cabana? Não. A gente vai se mudando, a gente vai ter um local diferente, tem uma história, o jogo, entendeu? O jogo tem uma história, você vai seguindo essa história, vai mudando de local, é bem bacana. Tem uma trama muito massa de rivalidade de duas famílias. Uma família, duas gangues, né? Ficar com o machado na mão. Aqui, nós vamos. Nossa. Difícil pegar, Sim. E agora, onde foi parar minha machadinha? Já era, perdi uma machadinha. Ela veio pra cá, não veio? Caramba, foi de ralo. É, maluco. Tá pra cá, será? Mais pra esquerda? Mais pra cá? Caramba, maluco. E aí, Chax, onde tá? Andando reto aqui. Tá caindo no meio dessa moita, velho. Não, mais pra esquerda seria aqui. Aqui. Não mostra pra mim nem no mapa. Vejo não, galera. Isso, foi mais pra frente, já corri bastante. Pra cá? É, mano, perdemos. Não dá pra gente pegar outra. Não dá pra gente pegar outra. Deixa eu pegar outra. Olha, outra gralha ali. Falando na mão, tem que mirar na hora que for jogar. Olha que feia da mãe Logo de lado assim Um pouco mais devagar A gente consegue pegar de boa É difícil pra caramba Agora eu perdi as duas É difícil demais Tem que pegar as paradas Uma cobra no chão Quer dizer, caiu no céu Será que eu esfoliei? Será que foi que eu esfoliei, Timão? Não é possível Perdi a outra Não é difícil pra caramba Tem que pegar ela paradinha Ainda mais de cavalo Assusta ela muito rápido Já já eu compro mais Lá na venda mesmo dá Aí se eu paro nessa cidadezinha aqui Com certeza vai ter gralha Aí a gente consegue fazer, tá vendo? Eu paro ali na frente Daqui a pouco eu vou lá Manda uma A gente sempre vê elas paradinhas Assim é bem difícil fazer em movimento Quer dizer, é quase impossível Que a machadinha não vai seguindo Tá ligado? Tá na área dos crocodilos agora, hein? Vamos passar lá em Lagras Comprar a isca Pra daqui a pouco a gente pescar Se a gente tiver aquela carroça Comenta no chat aí Já avaliei A gente precisa Colocar já o riflezão O riflezão grave E esse cavalo dele E esse cavalo dele, hein? Beleza Vou ficar de olho Nesse javalis também O javalis precisa De duas perfeitas, hein? Pra fazer a parada No acampamento Aqui eu já não posso fazer A ruaça, não Se eu fizer O vilarejo todo Volta contra mim André Augusto Ferreira Santos Compatilou o elar Olha o bravo Como é que tá? Rapaz Tá suja, hein? Tá suja Obrigado, Cleiton Bezerra Obrigado, WinSol Obrigado, Hilbert Por compartilharem Tamo junto, bravos Comprar Oi, senhora Preciso de um Umas iscas Procí-se Especial do lago De rio De pântano Use-o bem Vou pegar todas as iscas Que eu puder pegar São disfarce Noi, já vê Clássico Goodbye, goodbye mesmo Porque acabou, né? Peguei tudo Que eu precisava Comprei na verdade Tudo dela Um folheto Folheto Disca artificial De pântano Vamos ler cabedoria de pesca é uma cobra ali a gente só tá com uma flecha a gente não recuperou aquela galera você acredita não tem jacaré aqui dá pra ver né o joão berros batista enviou 75 estrelas caraca será que eu vou ser atacado por um jacaré eu quero pegar essa cor e aí gente eu vou arriscar velho na moral deixa eu salvar o jogo aqui velho meu deus do céu vou arriscar e aí vocês acham que eu vou ser atacado por um jacaré quem acha é o nome o o o o o o o eu não pera aí mano ah não não na moral e não nada eu tô bem só morri do coração aqui nossa velho e olha ali olha aí eu vou sair daqui velho eu não queria essa cobra mesmo eu não queria essa cobra e ai meu deus agaço da porra que isso e vai de novo perder a chapéu não tem problema eu pego uma cópia aqui eu pego uma cópia lá eu pego uma copa e eu não estou nesse lado nem por um decreto nem que me pague cinquentinha a maluco precisa de cobra não eu já era copiei caraca verdade valeu mano e não comer o que aqui para a gente ver não precisa agora uma latinha aqui ó é um latado meu deus galera o cara de um não tem velho olha não tem que ele vai lá em san denier vou levar o cara por favor por favor faça algo por favor por favor se pagar 100 eu entro em ah eu entro já você vai ter que salvar o cara velho esse cara aqui tá mal Correu muito agora Pegamos a isca, galera E aí, a gente tá um pra pescar Cinco pra missão Independente, a gente vai fazer dois, tá? Só a ordem Pescar, missão Calma aí, moço, calma aí que a gente tá chegando Estamos quase lá Só, só, só um pouco mais, ok? Você tem que Estar em casa Não tem como amarrar ele Tranquilo, maluco, fica tranquilo Vamos chegando Onde? Onde? Você pode desistir agora Não, não vejo nada Estou morrendo Vamos chegando, estamos chegando, maluco Está tranquilo aí Eu não sei Fica aqui, brava Fica aqui Tudo bem, amigo Tudo bem, estamos no médico Bora, bora, bora levar ele lá, galera Essa cidade de noite é muito brava Ah, mano O maluco tá perdendo o braço, Eric Quem nunca viu Quem já viu esse cara aqui sendo tratado Digita aí, eu já Quem nunca viu Não, não, não Não, não O que aconteceu? Eu só vi que você desistiu da cidade Não se preocupe, você está no médico Obrigado, amigo Eu agradeço Ele vai ter que ser apetado, galera Ele vai ter que ser apetado, galera Cara, não vai ser, Felipe Não é isso, velho O barulho da carne Ah, Jesus A mão mexeu, velho Vem faixando O braço, como é que tá, velho Você dá péssimo, eu já sobreviver Falar com o doutor Nenhum deles dá pra falar Isso foi bom trabalho, doutor Ele está sucesso As amigas como essas vão te matar Se você não for cuidado Ele está sucesso, ele só perdeu o braço É bom você ficar, mas não se preocupe Ele vai fazer Vem agora Vamos deixar ele restar O que podemos fazer agora é esperar o melhor E aí, Gê, doutor Parabéns aí, viu Não dá pra abrir aqui não O outro lado Gê, gê O cara vai sobreviver, Timon Vamos sair agora Partiu, bravo Partiu Vamos parar no hotel aqui Cidade cheia de gente Os caras não respeitam o cavalo dos outros Maluco Ninguém tem um retrato de procurada aqui Eu vou pegar esse cartaz de recompensa Já, Timon O hotel Onde está o hotel? Onde fica o hotel de San Deni, Timon? Será que é aqui? Não, aqui é o salão Onde fica o hotel de San Deni Que eu não sei onde está Beleza Vamos ver esse cartaz de recompensa O que é isso? Perduvação de ordem pública Vai embora Mandaram embora, viu Tipo, o policial não vai atrás de mim Simplesmente só mandou embora Caramba, povo chato Sai da frente, Malu Já vi que andar aqui vai ser complicado, hein, mano Essa vez não é a primeira pessoa no PS4, quem souber Cara, acho que tem, mano É do jogo O melhor lugar pra você, eu passo a honra É aqui Aqui, Timon, aqui Prender aqui a brava Pegar esse cartaz, bora Delegacia, delegacia, delegacia Eu marquei certinho? Cartaz Ah, mentira É uma investigação, não posso pegar o cartaz agora Você acredita nisso? Vamos ver se consigo Entra-me, parceiro Tá, ou que não vou poder pegar o cartaz agora Olá 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 Minos garotos estão vindo para mim Marque minhas palavras Você pode ser super cuidado Olá Olá Eu tenho um jeito Você está fazendo um ótimo trabalho Aham Tá fazendo um monte de trabalho Tchau Nossa, velho Não posso nem ficar muito ali, velho Quem era aquele cara? Me deu até curiosidade agora de saber quem é aquele cara Ei, assiste O cartaz de procurado sumiu Fazer o que? Vambora Onde é o hotel de Saint-Denis, velho? Arma nova seria uma boa Onde você chega, você arruma a briga Marilharde, Mara Rogério Ah, voltou agora o retrato, ó Que viagem Timão, onde é o hotel de Saint-Denis? Aqui tem um salão São três salões praticamente aqui Um deles é o hotel Certeza Já está amanhecendo, já? Não Vou tentar de novo O povo não é nada amistoso aqui Se você for um caçador de recompensa Dá uma olhada Quem é o rapaz? 100 de prêmio Procurado a recompensa de Saint-Lindsey Warford Captura viva ou morto Como líder dos saqueadores de Lemoine Ele é procurado pela criação de uma milícia contra o Estado Atividades anti-americanas e assassinato e adultério Olha A gangue foi avistada na região de Aplanície em Mosse Todos os pedidos de recompensa devem ser registrados E serão pagos integralmente com o Lambert de Delegacia Bora? Sem conta Você vai atrás de Lindsay Warford? Como é que eu sou? Ou eu vou apenas Quero colocar o pôster na minha pôrla E aí? Como é que eu estou? Como é que eu estou? Deixa eu marcar aqui O cara está aqui Mas eu vou chegar lá de manhã, lá descansada. Se eu não lembro agora qual é o hotel que a gente dorme. Alguém souber me fala, hein, Timão? Será que aqui dá? O que elas tem? 4h22 da manhã. Tá bom. Vambora, a gente vem aqui de boa. Ladrão, ladrão, ladrão. Ei, doutor, sai doutor da frente. Sai doutor que ele te ajudou. Vou ajudar por isso, é boa vizinhança. Sai da frente. Da frente. O que é isso? Calma, maluco, calma. Calma, tô pegadinho, patroa. Não atravessa não, maluco. Eu já tô contigo. Ninguém mandou você fazer isso comigo. O sangue é meu, velho. Olha isso. Meu chapéu agora. Só ganho um bom trabalho, não ganho nenhum dinheiro. Vou parar de bancar o bom moço nessa cidade, mano. Vou açaí metendo bala em todo mundo. Tá doido. Vem, brava. Vem comigo. Tu viu, mano? Amanhecendo. Será que ela vem daqui, não? Tá vindo por aqui, ó. Ela brava demais, mano. Descer a escadinha. Vai atropelar o cara. Olha lá, olha lá. Vem, brava. Vem. Isso é das minhas. Entra, porra. Esses caras também. O atahel, o atahel. Toda hora o atahel. Obrigado, Charles. Caraca, tá demorando pra renderizar aqui, mano. Eu vou descobrir. Não há pouco tempo, mas há muito tempo. E a forma que eu transmito a minha tela de um PC pra outro, come muita FPS de mil, galera. Era pra gente estar jogando um gráfico ainda melhor, só que não tem como ainda. Vou ter que esperar chegar outra placa de captura. E aí eu vou conseguir passar, é... Fiel, tá ligado? Uma captura fiel pra vocês. Olha esse cavalo aqui. Olha aqui. O Kentucky. Ah, o Kentucky de sempre. O Kentucky de sempre tem um cavalo bom, mano. O Kentucky de sempre tem um cavalo bom, mano. Pra gente pegar deles. Daqui é a área de jacaré, tá vendo? Depois eu vou passar no cara. Sabe devagar que essa fauna é nova. Nossa, grande azul. Não vai pegar muito. Se tiver a cobra aqui, a gente não vai pegar. Obrigado, César. Garça grande e tricolor. As galhas aí, ó. Nossa, deu uma bugadinha agora. Poleiro. Poleiro americano. Uma tartaruga ali. Se a alfa perfeita a gente pega. Poleiro americano. Dá pra analisar daqui, ó. Boa, saco. cobra é uma cobra cobra por aqui um cara é a cu perfeito a gente leva a pele dele um cara com o cofre o cofre dinamite só ver a explosão não é possível o cofre dinamite o cofre dinamite o cofre dinamite eu tenho até uma bagaceira de dinamite mas já tem um cavalo ficou vamos soltar o cofre dinamite o cofre dinamite sabe que a gente pode ser atingido por um raio o cofre dinamite 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 Aquela assistência que tem no controle, eu não uso. Localiza ele, índice. Procurado vivo ou morto? E aí, galera, agora é vocês que sabem. Vivo ou morto? Vivo ou morto? Vocês que sabem. Vou usar a pump action. Eu vou usar a pump action. Beleza, tem que caçar o cara primeiro. Porque se ele tiver com mais cara, vai ser complicado. Pode ser que ele esteja aqui na frente. Nossa, ele vai estar lá. Vamos chegar lá. Deixar brabo aqui na estrada mesmo? Nossa, olha que jogo. Olha isso, galera. Se eu não me engano, é aqui que tem o chapéu da segunda guerra. Vamos chegar pra tentar conversar primeiro. Vou sem arma na mão. Investível forte. E aí, eu vou fazer o chapéu. E aí, eu vou fazer o chapéu. Não é suficiente. Vamos fazer uma standa, boys! We... Wee a man on the... Get him! Get to your place! They sent you a... Hey, Mala. O que você tem a me dizer? Ok. Beleza. Peguei de vivo. Não tem não, já. Isso aqui que é, meu? É, meu. Tem que queimar. O que é isso? Você está morto! Eu acho que tudo o que resta é levar você e... Vou dar uma olhada em você. Segura aí, mano. Vamos testar? Vamos testar? Vai perder o cara? Não, ele some não. O cara some não. Não, mas eu também estou no ambiente aqui. Eu estou no lugar. Não sei como perder, não. Esses caras têm alguma coisa interessante. Eu volto por você, eu prometo. É muito foda esse jogo, galera. Muito top, velho. Tem cara que não tem nada. Tem cara que tem alguma coisa? Vamos ver. Ele tem o quê? Anel de prata. Só. Só anel de prata. Esse cara tem relógio de bolsa de prata. Só também. Esse cara aqui tem... 1, 2, 2 de moeda e anel de patina. Não estou olhando se tem caixa por aqui também. Pode ter. Não tem nada. Arma está embaixo. Um sótãozinho. Escondido. Vamos ver lá. Eu sei que tem um chapéu de segunda guerra aqui, mas tem que achar onde está. E o quê? O quê? O que tem para essa aqui? É um cara aqui do lado. Relógio de bolsa de prata. Aqui, olha. Examine a caixa de cigarro. Carta. Pantera. Se liga no fósforo. Ele indica a direção onde a gente tem que ir. Que massa. Detalhes. Detalhes, mano. Vamos agora aqui procurar. Isso vai adiantar muito, né? Adianta um pouquinho. Vou achar o balão primeiro. O que tem aqui? Tem uma carta. Repita de ouro. Relato da guerra civil. E esses querem que leia? Pouca coisa. Soldados confederados liderados pelo general Quinty Harris atacaram o Forte Benandia à noite. Subiram em árvores e entraram no Forte, depois arrombaram o Portão Norte. Todos sobreviventes sendo executados e corpos queimados. Eu sou o próximo. Primeiro-tenente Ronald Auger. 8 de maio de 1863. Provavelmente. Não sei se isso é real, é fato ou se não, é uma história do jogo. Mas é interessante. Faca de guerra. Ó. Pegamos uma faca de guerra. Faca de guerra. Revolver aqui. Um envelhecido de pirata. Não tem mais nada. Não que a gente precise. Comissão. Obrigado, Michelle. Michelle. Brava. Melhor estilo porão, né, mano? Aqui é o cacifo. Munição. Onde? Aqui, aqui é o chapéu. Chapéu da guerra civil. Aí, me lembra aí, como é que eu armazeno ele mesmo? No cavalo? Simplesmente tem que usar um pouquinho, né? O cara tá lá indo. Tinha esquecido dele, né? Michel Souza compartilhou o live. Tinha esse cara aqui. Obrigado, Michel Souza, por compartilhar, bravo. GG, Michel. Bora, Rodrigo. Paulo, Glaucio e Alves também compartilhou. Dá pra subir aqui? Não. Rodrigo, Paulo, compartilhou o live. Bora, Rodrigo. Vambora. Gláucio e Alves compartilhou o live. Vou chamar a brava. Bora, brava. Vem comigo. Vem lá. Obrigado, Glaucio. 3G é brava. Ah, bachado. Leonardo da Silva dos Santos compartilhou o live. Será que foram esses caras que atacaram o Forte, né? Não lembro que data é essa que a gente tá agora. GG. Sente-se. Agora, nos vai chegar a San Denis. Eu não vou ir lá. Eu não. Ele tá realmente a sua, parceiro. Vamos ver o que ele vai falando. Eu não vou bater nele, não. Vamos ver o que ele vai falando. Não sei que ele esteja xingando a gente. Eu vou lá. Eu vou dar uma carocha. Será que vamos fazer emboscada pra mim? Pode ser tenso também, hein? Emboscada pra mim pra levar o cara de volta. O que é? Isso é uma atrocidade. Isso é uma abominação. Oh, maldito em você. Que vergonha. Você está fora da lei, senhor. Violando a lei. Olha isso. Isso é ilegal. E imoral. E um monte de mais. E um monte de mais. E um monte de mais. Que fim da hora. Posso chegar um pouco mais pra trás da minha câmera. Fui perceber. Quem é que está lá? O governo da União? A frente daquele rosto. Isso é o Lindsey Wofford. Ei! Ei! Aqui vem mais Sabia que eles iam querer pegar A gente Sabia Sabia Aqui onde eu estou já está dizendo que a minha roupa é muito quente. Eu vou ter que trocar. Aqui já está dizendo que a minha roupa é quente. Muito massa, né? GG. Munição, fivela, essas paradas. É pouca coisa, cara. Nem dinheiro tinha. É um desastre, um desastre na abominação. Os bounties matam por um lado por um prazer de tomar a liberdade de um homem? É um louvável. É um louvável. Eles reconheceram esse cara de longe, mano. Esse cara procurado sem doleta. Tá doido. A gente entra, invade, faz o que faz. Aí os caras querem simplesmente roubar a nossa recompensa. Cadê? Vamos passar na loja, galera? Um pra sim, cinco pra não. Passar na loja de armas, dá uma olhada. Vamos olhar no que tem uma pra gente. Eita, a garça era perfeita. Vamos lá dar uma olhada. Quero pegar um revólver de ação dupla, velho. Já que a gente... Não, é só fazer a missão do Chan. Vou ter que fazer aquela missão do Chan de novo. Mas, ó, acho que dois revólveres de ação dupla vai ficar ligeiro, hein? Ele atira muito rápido, Timão. Muito mesmo. Precisa de um óleo de cobra, velho. Dá uma olhada aqui se tem alguma coisa. Um de barma, aberto. Um de barma. Vamos ver um de barma. Mais umzinho. Eu duvido, quebrado. Nossa. Já eu vou na calçada. Antes não tinha quebrado. Aqui, acho que já dá pra usar a pele. Deixa eu ver, não. Putz. É, eu sempre me confio com isso aí. Dá, mas acho que alguém falha alguma coisa. Salsifufu, meu bravo. Salsifufu pra você. Sim, isso é isso. Dê-lob, não tem até. Dê-lob, não tem até. Dê-lob, não tem até. Vai, Alex, olha o meu bravo aí, velho. Leva-lob antes que ia aparecer mais. Tava dor pra aparecer mais, você não me conhece. Quando o tempo vem, você será o primeiro contra a parede. Vamos ver o que a polícia vai falar. Tava uma das celas. Tava poder. Tava. 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 Tava uma das celas. rafael martins enviou setenta e cinco timon para dropar em rafael dropa agora sem doleta marotas agora e aí tá ligado que né eu merecia mais né bg bravo bora fazemos fazemos cara a gente vai ter que fazer aquela missão do chão para ver para pegar o revólver de novo mano tem que fazer a missão do chão para pegar o revólver de novo e tem uma interrogaçãozinha aqui aqui na reta são coisas que vão me prender a sanderia não vou pegar essa interrogação agora quando a gente é mais perto de sanderia como a gente não tá agora não pegar isso aqui agora nosso foco não é sanderia agora e aí o que que ganhou na enquete ganhou ver as armas ou não ver as armas estão indo na direção das armas vai falando aí tem que ganhar Luciano ferreira borges enviou 75 estrelas 75 Obrigado, Luciano Ferreira, meu brabo. Obrigado, meu mano. E as armas ganham. O Hudson Fernando de Souza compartilhou ela. Alguns ninguém teve não grupos passados solution stakeholders pjerida. Vamo aqui. O Hudson, você ajuda comigo, seu. Ainda tens que nos atirar, gente. Sai, seu luca! Voltou para Deus! Volte! Mas eu acho que você me deu errado, seu luca. Desculpa! Dê-me o dinheiro agora! Caraca, eu vou me denunciar. Oh, Deus, não! Desculpa, senhor. Ele me roubou. O que é isso? O policial na minha frente. Eu preciso tomar cuidado por onde anda. O que é isso? O cara nem ligou, mano. O policial na minha frente. Pescaria vai rolar, pô. Onde você fez mais shopping? O cara nem ligou, velho. Vamos ver o catálogo primeiro. Mas vamos comer sem novidade. 5 estrelas. Boa, Zerotin. Torpa Live. Mas podia ser tela cheia pra afirmar até o mapa. VLWTMJ. GG, mano. Tamo junto. Quem sabe um dia, né, velho? Ó. Aqui tem revolver scoff de ação dupla. Esse aqui a gente precisa. Pelo menos mais um dele. Essas armas aqui não dá pra comprar. Essas duas aqui. Por enquanto não. É pistolinha, mano. Que massa. Essa daqui a gente já tem. A Vulcanic. E essa daqui, Mouser, não tem como comprar. Tá bloqueada. Algumas das armas mais finas de qualidade do sul. A gente já tem. É avanço de repetição. A gente não pode comprar. A Lancaster a gente já tem. A coisa não pode comprar. O Springfield esse a gente já tem. Já temos. Esse aqui é qual rifle de ferrolho? É tipo a K98. Não temos ainda. Eu quero ela. Descopeta de cano cerrado. Outra não pode comprar. Rifle carcano. Descopeta de cano duplo já tem. A outra já tem. Escopeta de repetição. Não tem como comprar. Escopeta semiautomática a gente já tem. E era isso. Vamos comprar flecha a gente tá precisando. Verdade, a gente tá precisando de outra, né? Mas... É, não tem muita coisa não. As armas não dá pra comprar. Comprar só aquela... O... O revólver de... De ação dupla. Você fez uma boa decisão. É. Se a gente ficar com dois, beleza. Senão... Nós fazemos uma série de veículos excelentes com essa arma. Ela pode realmente fazer a diferença. Uma boa escolha. Excelente. Uma boa escolha. Vou botar ele rapidinho. Vou botar ele exatamente como a gente botou ontem. Vou botar ele exatamente como a gente botou ontem. Comprimento. Se você está procurando... Para o melhor. Eu acho que essa é a boa escolha para você. Aumentamos já o comprimento. Aumentamos o arraimento. Aumentamos o arraimento. O arraimento. Uma parada de ébano. Vila de ferro já foi. Estilo. Metais. Lembra que era prata, né? No restante não tem. Prata. Prata. Tudo prata. Não está indo tudo de uma vez. Então vamos botar tudo aqui assim. Prata. Gravações. Era aquela... Não me engano era essa, não era? Era essa. E o metal era o... Esse aqui. Vocês pediram o... Esse aqui. E o prata. Eu acho que o prata combina muito melhor, mano. Vamos testar o prata, já que a gente botou esse aí ontem. Testar o prata. Que é como se tivesse entalhado, tá ligado? Só o risco. Só o furo. A senhora tem mel. Compartilhou a live. Um entalhe. Deixa eu botar... O de sempre. Que é o escorpião. Sessenta e cinco. Lata. Aqui a gente gastou agora. É fazer o que, né? Entalhe já foi. Gravação já foi. Só faltou um entalhe. Metal já foi. Veja isso aí. Aqui tem. Aqui tem. A gente precisa descobrir primeiro, mano. Quando a gente descobrir a gente vem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. O povo elogia demais o nosso cavalo, velho. Muito. Muita coisa. Agora a gente ficou de onde? Agora a gente vai fazer o que? Não lembro agora. Roubo de casa com o Chan. A gente vai fazer isso aqui logo. Não, não vou nem fazer essa daqui agora. Porque... Mano. A gente acabou de gastar sessenta e cinco boletas pra fazer isso. Onde tem peixe lendário pra gente pescar agora? Tem castor lendário ali. E... Peixe lendário. Não sei se eu descobri algum por aqui. Vamos ver. Como eu prometi, a gente vai pescar um peixe lendário. Detalhe que a gente tem que achar os peixes, né? Primeiro. Tem que andar mais pelos rios. Ou depois eu pego simplesmente a localização de cada um deles. Vou lá e pesco. Mas... Peixe lendário só tá longe, mano. Se alguém souber de um mais próximo aqui, galera, onde a gente tá agora, fica top, hein? Aí eu vou descendo na direção do... Vou lá na direção desse Albert logo. A gente pega umas cobras lá. A gente pega umas cobras lá. A gente tá que ele tá próximo. Por que você tá pegando isso pra mim? Vamos lá. O que tem interrogação? Não apareceu pra mim, não, pô. O que é que o diabo tá acontecendo com você? O que é que o diabo tá acontecendo com você? O que é que o diabo tá acontecendo? Olha, você tem alguns problemas com mim? Vem aqui, vem aqui! Vem lá! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Com top Então esse que a gente vai ver Nos trilhos da esquerda ou da direita? Sentido, deixa eu ver aqui Eu vou andar nos trilhos Vou andar nos trilhos que uma hora a gente vai achar, correto? E nessa ponte aqui também, acho que é na ponte, né? Essa ponte aqui, ó Hum Vou botar outra roupa, velho Essa daqui não tá dando certo não, hein, Sandaninha Falei pra vocês, aqui, Sandaninha, não tem como usar Na ponte, né? Piscar Mesmo mão de hoje? O final, o final já vou fazer Agora não, meu amigo Agora não Esqueci de passar no cabeleireiro aqui O cabeleireiro tem uns cortes diferentes Todas essas pessoas que estão falando que vai aparecer na legenda A gente vai conhecer ainda, tá? Porque a gente veio fazer umas paradas aqui Teve que trazer o cara que tava mal A gente acabou passando pela cidade Mas eu prefiro deixar quando a gente estiver morando mais perto daqui, entendeu? Se a gente morar mais perto Tá dando uma bugada, não sei o que é, mano Deve tá baixando alguma coisa na Steam Não era nem pra tá na Steam Uma coisa aqui Não era nem pra tá na Steam, velho Não dá, essa bugada nunca dá Deve tá usando o HD Deixa eu ver aqui Ah Um minutinho, Timão Tem que fechar a Steam Eu esqueço de fechar a Steam, mano Que ela atualiza sozinha as paradas Pronto Separa agora Obrigado, Odilson Por compartilhar Igor Santos Tamo junto mais uma vez, hein O Igor Santos Ele falou sobre o mapa Mas, mano Tem nada demais no mapa, velho Obrigado Você encontrou o local do Peixe Lendário É aqui mesmo Aqui pode passar um trem Aqui pode passar um trem Vamos pra lá primeiro Vou deixar a Braba aqui embaixo Se vem a trem Já sabe, né? A gente dá uma... Uma segurada Que o bagulho vai ficar doido Aqui é Rio Tamassa River Ah, uma cobra Aqui, 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 aqui Ah, tô sem flash Eu não peguei pássaro Vou nem olhar pra ela Tô doido atrás de cobra Já perceberam? Quero juntar dez, mano Juntar dez pra fazer uma... Uma cela nova Vamos ver Isca De lago Artificial De lago Especial De lago De rio Isca especial Pra apanhar Vendários que vivem em rio Tá, beleza Vamos dar uma olhada aqui no mapa Onde foi exatamente a posição dele É mais ou menos aqui Vamos mais pro meio Já dá pra sentar aqui na beira, né, véi? Aqui nós vamos Acho que Deus quiser, véi Confia, Timão Vendários que vivem em rio Ele não mordeu ainda Pestei Cleberson Alves Cirino Alves Me criou setenta e cinco estrelas Já do Cleberson GG, bravo O que é isso? Tá até pulando Puxa, 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 puxa Calma, peixão, calma, peixão Puxa, 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 puxa Difici até de puxa, véi Nossa É brabo, hein? Vou lá de novo É brabo, hein? É brabo, menino Ok Olha lá, olha lá, olha lá É ele, ele, olha a dona ondinha Eu acho O problema é que aqui não ilumina tanto, mano A gente vai ter que dar uma dormida Vamos ver se ele pega dessa vez só Rafael Rafael Rocateli enviou setenta e cinco estrelas Caramba, bem louco pegar, hein? Obrigado, Rafael GG, brabo Obrigado, André Também, Cleberson Ele tá ali, ó Certeza que ele tá ali Vamos dar uma dormida rapidinho Dá uma dormida, né? Será que aqui dá pra dar uma descansada? Nossa, tem um jacaré aqui na frente, velho Ah, dormida rapidinho, mano Daniel, você que enviou treze estrelas Treze Será que é Mano, eu não sei qual é esse aqui Obrigado, Daniel GG, brabo Tem que faz um tempo que a gente não pesca nesse jogo E a gente foi bem na primeira, hein? Conseguimos segurar o máximo Só que eu acho que eu devo ter Regular Sei lá, na hora dele mexer Eu devo ter apertado pra puxar Deve ter puxado um pouquinho Mas tem que ser exatamente preciso Na hora que ele começar a balançar Tu para E assim vai Até Ele chegar na gente Não vou nem tentar criar flecha Porque não tenho, né? Não tenho pena ainda Deu uma perfeita, hein? Cadê a ponte, mano? Misericórdia Tá ali Entra longe, pô Segura aqui Tem um barco aqui, velho Tem uma arma aqui Tem uma arma aqui, velho Tem um jacaré pra cá também, mano Olha só o que a gente pegou, velho Uma espada de pirata Ah, não Ah, não Ah, não Uma espada de pirata, velho Tá doido Ah, não Ah, não Ah, não Ele já foi atacado por uma dessas Na outra gameplay que eu tinha Sim Mano, a gente vai ter que atravessar, velho Alguém gritou? Alguém gritou? Ah, não Eu vou levar aqui Algum, alg, 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 alg... Ah, não Se você não me engrossar, se você não me engrossar, se você não me engrossar, se você não me engrossar... Ei, volta! Por que você não me engrossar alguém que pode me engrossar? Não me engrossar, não me engrossar! Oh, Deus! Ah! Vou tomar... Pega, meu. Pega, maluco. Eles já tinham pego um, olha só que sacanagem. Eles já tinham montado um com um tiro na testa, velho. Consegui salvar pelo menos um deles. Os caras tinham duas boletas, munição de revólver e vela. Tinha que salvar um, mano. Não, não podia queimar porque tinha um cara ali ainda, né? Não sabia se tinha mais. É fácil agora. Passar, 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 passar. Guimarã. Ruim Na coisa que eu estraguei a cacaça do bicho Bora, bora, galera, bora Hora de pescar, velho Modo livre ou história? História, pô Joga o modo livre, não Isso aqui é tudo história Esse jogo é um mundo, né, velho A gente tem que curtir um pouco mais a história, né São oito e meia já Vamos pescar esse peixe aqui, velho E eu vou ter que vazar A cozinha já já vai abrir a live dela Não posso atrasar ela, não Detalhe, mano Ah, a gente fez o leão, curtiu bastante Hoje a gameplay Curtiu bastante Isso aqui é jogo pra jogar horas e horas, galera Não tem como não Concordam comigo? Susto, mano Nem sei se eu tô com a mira Com a isca certa Vou dar uma olhada Boto aqui Ah, isca especial de rio É isso mesmo Deixa a próxima, por enquanto Tem uns peixes do meu lado Acho que é nada Passando Eduardim Silva compartilhou a live Vem agora, né Tem um jacarezão ali do lado E aí E aí E aí Será que é mais pra lá? Será que é isso? Você tá mais pra cá então, mano. Opa, algum peixe pulou ali, véi. Tá mais pra cá um pouquinho. Ok. Vamos ver. Será que vai? Tô na facul. Sério, brava? E aí, galera. Como é que vocês estão, bravos? Estão curtindo a live de hoje? Bora, Renato. Hoje a gente tá pescando também, hein? Será que ele vai fisgar agora, véi? Vamos esperar um pouquinho. E a paciência também. Dá uma olhada em volta. Dá uma puxadinha pra cá. Vou puxar a risca. Olha lá, ele tá aqui. Ele tá aqui. Olha a onda. Olha a onda. A onda foi inversa agora, eu acho. Não, foi não. Falei. Falei. Fadeu Kleson compartilhou a live Danilo Ribeiro enviou 75 estrelas G1 Ele está puxando na hora... Não entendi Então eu não estou puxando Simplesmente na hora do peixe se debater Eu estou vendo que meu personagem está girando o negócio Não vale para ir Tá ligado? A última vez ele ficou um pouco mais pra lá Será que vai? Bora, Danilão Puxa, puxa, puxa Um pouco mais, você está quase terminado Vem, só vem, só vem, só vem Devagar, devagar Pesada, hein Vem 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 Caraca, ele segura muito, mano Ótimo Vem 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 Segura, segura. Caraca, velho. Enrola e puxa. Ok. Ele briga demais, velho, esse peixe aqui. Ele briga demais. Sai de novo. Ele é o peixe. Ele é o peixe. Ele é o peixe. aqui vamos estamos jogando muito perto joga mais longe Rapaz, ele é brabo, hein? Ricardo Alves enviou 75 estrelas Ele é o mais difícil Ele é o mais difícil de pegar, galera? Tá complicado, velho, é comprar a tilápia Vou fazer que nem os caras do circo Vamos pintar o peixe Joga uma rede, pois é Em cima da ponte é mais chance de quebrar Porque fica mais elevado Tem que ser pelas laterais Boa, Rafaela, boa dica, hein? Eu vou tentar mais essa Se a gente não conseguir Se a gente não conseguir dessa forma aqui A gente vai fazer de outro jeito Mas agora que a gente sabe que tem Sandeni, que é bem pertinho Vai fazer com calma Opa, opa Opa, opa, ele tá indo ali Vou mexer pra ele pegar Ele tá bem do lado, mano Sakura-chan compartilhou a live Agate Agate Ah, velho, velho Ah, velho Ah, velho Opa, velho Tchau, tchau. 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 Beijão, tchau. Tchau, tchau. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.